Vamos falar um pouquinho sobre funcionalismo público, sobre o aumento em 2023. O governo promoveu o primeiro aumento no número de funcionários públicos dos últimos seis anos. Eu tenho até um levantamento aqui para trazer em tela e quem nos ouve, já que a rádio está conectada conosco também, vocês vão prestando atenção aí no que eu vou dizendo. O que é isso? É o final de cada governo, a transição e como que esse governo entregou em números de funcionários públicos para o seu sucessor. Então aqui a gente teve um número altíssimo que começou lá com José Sarney na entrega em 1989, chegando a 713 mil. Isso aí caiu para 621 mil quando Fernando Collor assumiu, passando então a 583 mil para Itamar Franco. Aí, Fernando Henrique Cardoso, perdão, presidente Fernando Henrique Cardoso, FHC, ele pegou em 583 mil e ele entregou em 493 mil. Então, na época de FHC, a gente teve aqui o menor número de funcionalismo público para o governo que iria sucedê-lo. Aí, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que pegou com 493 mil, entregou com 580 mil. Na época da Dilma Rousseff, foi para mais de 600 mil. Com Michel Temer, esse número caiu um pouco para 631, passando para Jair Bolsonaro, que entregou com 565 mil. Então, a gente teve aqui uma época de redução que volta agora a subir no governo Lula em 2023, quase 7 mil cargos a mais, 572 mil. É que aqui os números estão arredondados, mas são cerca de 7 mil funcionários públicos a mais em 2023, representando então o primeiro aumento dos últimos seis anos. Quero entender de vocês que leitura que vocês fazem desses números que eu acabei de apresentar, hein, Luiz Felipe Dávila? Olha, Evandro, sabe o que falta nessa linha do tempo? Hã? O que aconteceu com a tecnologia no mundo? Por quê? Porque é óbvio que com o ganho da tecnologia, você tinha que estar com o funcionário público caindo cada vez mais. Porque, evidentemente, com digitalização de dados, com melhoria de serviço público, com informática, você tem que estar derrubando o número de funcionários públicos, não aumentando. Então, a tendência disso devia ser de alta. A gente está falando de 1985, quando não tinha nem telefone celular no Brasil, a hoje que nós estamos na época da inteligência artificial do chat GPT. Então, assim, é óbvio que quanto mais tecnologia nós temos, deveria estar caindo o número de funcionários públicos, justamente porque os sistemas deveriam ser cada vez melhores e nós precisamos de menos gente. E foi o que aconteceu. Pega o governo Fernando Henrique, que teve o plano real, o plano mais, vamos dizer assim, importante na história brasileira desde a redemocratização. O que aconteceu? Caiu em quase 100 mil o número de funcionários públicos. E por que aumenta depois, quando a tecnologia começa a fazer a diferença? Só tem uma explicação. Isso aqui é clientelismo político. É isso que justifica o aumento do funcionalismo público federal, estadual e municipal. Não é só... A gente está pegando aqui os dados do federal, mas acontece a mesma coisa. Isto é a perpetuação do clientelismo político desde a época que aí sim vai, desde os anos 30, lá do Getúlio Vargas. E aí, Gustavo Segret? Ó, quando você avalia esses números, tira os dados das pessoas. Imaginemos que não sabemos que é José Sarney, não temos nada disso. Vou cobrir os rostos aqui. Curiosamente, os aumentos do funcionalismo público estão sempre em governos do PT. Não tem outra. No governo do PT, pá, dispara o funcionalismo público. Por quê? Gera emprego. Temos que gerar emprego. Depois, se serve ou não serve, é uma outra questão. Mas hoje tem supermercados que não têm atendentes nem caixas. Tem linhas do metrô que não têm condutores dos trens. E por que tem que ter cada vez mais funcionalismo público? E uma observação também. Não foram demitidos, tem estabilidade. Apenas não foram repostos quando alguém se aposentava ou alguns programas de saída do Estado. Então, custa muito porque esse aumento reflete daqui a alguns anos. Porque tem mais gente. E isso também é mais gasto público. Sem nenhuma necessidade. Hoje você tem, além da inteligência artificial que pode te ajudar com esse monte de coisas, você tem um monte de outras coisas que na época eram na mão. Quando a gente vai, inclusive, na época de José Sarney e Fernando Collor de Melo, estamos falando do início da internet. Não tinha internet. Não tinha celular. Não tinha Wi-Fi. A conexão dos computadores no começo é através de... Aquele barulho que fazia. Ou não? Mas era isso mesmo. Gostei da representação. Tinha colocado. Eu lembro porque estava o tempo todo. Era ligação telefônica. Então, quando hoje analisamos a situação, inclusive, falam, preciso de uma pessoa que atende o telefone. Qual foi a última vez que você atendia o telefone numa linha normal? Salvo que seja para ver a portabilidade ou te venderem alguma coisa. Mas nenhum amigo te liga mais. A gente se fala através do WhatsApp ou liga através das redes sociais, mas não usa mais o telefone fixo. Então, com esse crescimento tecnológico, que alguém consiga me explicar por que temos que aumentar o funcionalismo público. Fábio Piperno, o Gustavo Segreta trazendo aqui para nós que esses números, como a gente pode perceber, aumentaram ali nos governos do PT e depois eram reduzidos em outros governos. Aqui, principalmente, em Fernando Henrique Cardoso. Como é que você contra-argumenta a fala do nosso amigo aqui? Não, veja, por exemplo, em relação ao governo Bolsonaro, tem esse aumento de 1%. Deu 6 mil e pouquinho e tal em relação aos 560. 6.800. Veja, então vamos lá. Olha a queda, por exemplo, do governo Temer para o governo Bolsonaro. Isso é muito significativo. São aí... Ao contrário, do Bolsonaro para o Temer. A queda do que o Temer entregou para o Bolsonaro. Isso, então, no governo Bolsonaro, esse número foi reduzido em 66 mil funcionários. Por que caiu tanto também? Porque muita coisa deixou de ser feita. Então, vou dar um exemplo rápido. O Brasil tinha um programa chamado Mais Médicos, que as pessoas podem achar que a forma como ele foi iniciado tinha lá uma série de equívocos, e é verdade, mas o fato é que esse programa tinha perto de 15 mil médicos. Muitos deles vindo de Cuba. E aí, alguns acabaram sendo trocados com o tempo, mas, enfim, eram 15 mil médicos. Então, esse programa foi dizimado. Então, é óbvio que vai diminuir o número de funcionários pagos. Então, em algum momento, isso precisa ser refeito. Eu diria para você que seria um desastre o governo Lula, por exemplo, chegar ao número de funcionários que o Temer entregou. Foi o número mais ou menos aproximado que a Dilma entregou para o Temer. Sim, 633 para 631. Desastre isso. Agora, é evidente também que alguns programas precisam ser recompostos. Há muita gente que saiu. Algumas vagas têm que ser preenchidas. E nós temos também um grande contingente de militares. Nossa, eu estava olhando aqui. O Brasil tem mais de 300 mil militares, que, óbvio que não estão aí, mas fazem parte. Hoje, não, até porque eu vou dar um valor que complemente isso aí. Quer dizer, o Serviço de Previdência do Brasil, eles tiveram um rombo de 395 bilhões de reais nos últimos 12 meses. Por quê? Porque está aumentando muito também o número de pessoas aposentadas, pensionistas e tal, que recebem. E como é que vai cortar isso? É óbvio que não vai. Inclusive, eu quero contar para vocês que, segundo esse levantamento que foi feito pelo Poder 360, que traz esses números, os institutos federais e o Ministério da Saúde foram os que mais selecionaram servidores públicos nesse ano de 2023. Luiz Felipe Dávila. O problema é o seguinte. Teve um programa que começou no Bolsonaro que é fundamental para essa redução do número de funcionários no público e o aumento da eficiência da máquina pública, que é a digitalização. Começou um projeto grande de digitalização ali na secretaria, que era do Paulo Ebel, muito bem feito. E isso foi, primeiro, sabotar no próprio governo lá, começaram já no Congresso a sabotar um pouco, porque isso aí estava acabando exatamente com os feudos de distribuição de cargo. Mas isso é fundamental fazer. Segunda área que nós precisamos melhorar urgentemente, que foi dilacerado pelos governos petistas, que é a tecnicalidade nas agências reguladoras. No governo Fernando Henrique foi criada com justamente esse intuito. Precisa ser uma entidade de técnicos justamente para poder fiscalizar as áreas importantes, como telecomunicações, como energia e tal. Foi completamente politizado e aparelhado. E isso piorou demais a fiscalização e a regulamentação em áreas fundamentais, como saúde, como telecomunicações, como energia. Gustavo Segreia, eu mencionava aqui com o Luiz Felipe Dávila que Ministério da Saúde e Institutos Federais hoje são os principais responsáveis por esses aumentos. Quero ouvir você e também o Fábio Piperno para entender por que vocês avaliam esses órgãos acolhendo mais servidores públicos. O caso do Ministério da Saúde pode ser o que mencionava o Fábio Piperno, o programa Mais Médicos, que teve um crescimento nas suas contratações. Mas aí eu gostaria, e não temos essa informação, eu não tenho essa informação, de avaliar se durante o governo Bolsonaro, que foram retirados grande parte dos Mais Médicos, que agora podemos fazer um comentário sobre esse programa, teve uma queda nos indicadores de atendimento às populações de agravamento nas doenças ou de falta de atendimento naqueles lugares que antes tinha esse lugar de Mais Médicos. Eu não tenho esse dado, confesso, mas devemos lembrar que o programa Mais Médicos foi muito interessante para o PT porque era um acordo com Cuba, não pagava diretamente para o médico. Grande parte, a maioria do salário desse médico que vinha de Cuba, ia para Cuba. Cuba, lembrando, é aquele mesmo país que foi financiado o porto de Cuba com os recursos BNDES que nós todos pagamos porque Cuba não pagou. Então seria muito interessante, de repente, aproveitando essa vontade do PT de ter mais médicos, de fazer o programa, só que em lugar de pagar, que aproveitem esse valor para descontar o valor que Cuba tem com o Brasil e que todos nós terminamos pagando porque Cuba não pagou. Uma ideia. O que foi, Dávila, para eu passar para o Piperno? Peço para o Piperno, depois eu falo. Ah, é? Piperno, vai lá. Não, eu vou falar um negócio para você, Segredo. Eu vou até melhorar a crítica em relação ao programa. Quando o programa foi anunciado, sabe o que eu fiz no primeiro dia? Eu liguei para o Ministério Público do Trabalho porque uma das cláusulas é que o médico ia ter que vir para cá e ele tinha que ficar naquela cidade. E aí eu liguei lá para o Ministério Público do Trabalho. Falei, escuta, mas, por exemplo, se o cidadão estiver no interior do Mato Grosso e em três dias de folga ele quiser viajar para Fortaleza para pegar uma praia, enfim, conhecer, ele vai poder circular pelo país como qualquer cidadão brasileiro? Ah, então, né, pediu para eu ligar depois e tal e até hoje eu não sei qual é a resposta para ele. Isso não é escravidão? Era essa a minha questão com ele. Porque ele falou, ah, porque o acordo tem algumas cláusulas e tal e gozado que é muito interessante que isso foi muito pouco tratado na época. De qualquer forma, veja, eu acho que o programa tinha que existir e aquele programa foi feito com muitas imperfeições. Mas, independentemente das imperfeições, aquelas populações tinham que ser atendidas. Se por cubano, brasileiro, húngaro, eu não sei. Mas não podia esperar também. Alguma coisa tinha que ser feita. Agora, respondendo a sua primeira pergunta. Outro dia, por exemplo, a ministra da Saúde e aqui mesmo na Jovem Pan, acho que na semana passada, tanto a ministra como o secretário da Saúde do Estado de São Paulo comemoravam a melhoria da cobertura vacinal, especialmente para crianças. E no caso de crianças, melhorou demais pela primeira vez em seis, sete anos. Fala, Segre. Como contrapartida a isso que mencionas, tanto que o governo gosta dessa palavrinha agora, contrapartida, não seria melhor se, em lugar de trazer médicos cubanos que não temos a mínima ideia de qual é a currícula dos estudos deles, que não falam o idioma e que muitas vezes não tem como se comunicar com o paciente, não seria melhor, por exemplo, validar ou automatizar a validação de aqueles diplomas de médicos brasileiros que foram estudar para outro lado? Pera, aí essa questão é fácil de responder. Então, por favor. Que naquele momento, os cubanos foram, inclusive, chamados porque há muitas vagas para onde o brasileiro não quer ir. Então, esse é o problema. Então, peraí. Este é o problema. Por que que não precisa contratar mais? Este é o ponto fundamental. Primeiro, de novo, digitalização. Se você pega o médico da família, que é aquele que visita todas as famílias, que tem o histórico. Hoje tem prontuário eletrônico, tem toda a história médico lá. Se precisar de um especialista, você pode pegar o melhor especialista. Mas numa área remota? Sim, com Wi-Fi. Com a telemedicina, hoje você pode pegar o melhor especialista. E vou dizer uma coisa. Isso só passou porque o corporativismo da saúde perdeu a batalha para a Covid. Porque eles proibiam essa história de você falar com o melhor médico que tinha no Brasil porque achava que isso aí ia quebrar ali o feudo do médico local. Então, foi graças à Covid que o projeto foi aprovado no Congresso. E hoje você pode estar em um lugar mais remoto do Brasil e fazer uma teleconsulta com o melhor médico em qualquer lugar aqui no Sírio, no Ibanês, no Einstein, onde você quiser. Então, este é o primeiro ponto que mudou completamente o jogo. Segunda coisa. Os médicos cubanos, na maioria, não eram médicos. Eles eram uns técnicos. Era quase um curso técnico de medicina. que era para fazer mesmo o primeiro socorro, que é igualzinho o médico da família. Entendeu? Então, assim, isso... Por que a gente não consegue mandar o médico lá? Porque os nossos médicos não querem ir para esses lugares. Então, o que você tem que fazer? Você tem que criar um programa de incentivo para essas pessoas irem para essa região. E por que eles não querem ir? Sabe por quê? Porque chega lá, tem um posto de saúde, só tem um médico, tem que resolver um monte de problema, não tem material para trabalhar, não tem condições para trabalhar, e o médico fica desesperado que não consegue atender a população. Então, tem um problema estrutural que tem que resolver, e a gente fica inventando slogan, ah, põe isso, põe aquilo, não resolve o problema, tem que resolver o problema. Então, assim, medicina de alta complexidade já está resolvido, nós temos que resolver esse atendimento básico. E por que o governo não acabou de fazer um programa, por exemplo, para dar dinheiro aí para os estudantes do ensino médio, para manter na escola? Por que não triplicar o salário do médico que topa aí para lugares distantes que ninguém quer ir? Por que não paga mais em vez de ter que contratar mais gente? Então, gente, dá para resolver, mas a gente tem que resolver o problema, não tem que ficar criando cabide de emprego, não tem que ficar negociando com o corporativismo público. Esse é o ponto, qual é o problema? Por que os médicos não estão querendo ir para a região tal? Bom, vamos descobrir como é que a gente vai incentivar os médicos formados a ir para esses lugares. E você acha que o governo federal tem a capacidade de criar esse projeto? Ou teria o interesse de criar esse projeto agora, Luiz Felipe Dávila? Pois é, esse é o ponto. Então, o negócio é que você fica jogando, você quer colocar a gente para dentro, para você ter mais ali o que eu chamo braço político, é o clientelismo. Não, vamos fazer o melhor, porque se o critério fosse assim, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos escolher as pessoas e nós vamos mesurar qual é o impacto de um bom médico chegar em um lugar. O que caiu primeiro socorros, o que caiu primeiro atendimento, o que caiu diabetes, vão pegar alguns indicadores. Tem que ter indicadores. É óbvio que tem indicadores. Tem indicadores, cria um incentivo e faz, e não começa a contratar gente. O que foi, Piper? Isso a Gleita também quer falar. Naquele momento, e é, enfim, acredito que ainda hoje, você tem milhões e milhões de pessoas nessas regiões mais remotas do país que jamais tiveram atendimento. Às vezes o cara há 2, 3, 5, 10 anos jamais teve a presença de um médico lá. Perno, vou te dar um exemplo como que funciona num país que a França tem um negócio que... Mas a França... Pera, pera, deixa eu explicar. É o interior do Pará. Não, mas... É o Paraíba, daqui é a periferia de São Paulo. Não tem nada a ver, pode ser em qualquer lugar. Sabe o que é que é o negócio na França? É assim, tem lá, serviço militar obrigatório. Você é médico. Bom, então você não vai fazer o serviço militar, mas como médico você vai servir durante um, dois ou três anos, no caso da França, nessa região. É isso aí que faz. Você tem que criar... Você tem mil incentivos. Tem incentivo financeiro, tem esse tipo de incentivo. E isso seria ótimo, porque você vai dar aos médicos a condição de conhecer o Brasil de verdade, esse Brasilzão. Então, tem mil maneiras de fazer. A pior maneira é essa, é começar a fazer concurso público que não sabe e não resolve o problema e não melhora os indicadores de saúde. Então, a gente precisa ter critério. Que indicadores nós vamos mensurar que o desempenho desses médicos está melhorando a qualidade do atendimento primário da saúde? Por exemplo. Fala, Segre. Eu tenho uma proposta sobre a tua. Duas propostas. A primeira... Papel e caneta na mão, hein? O Fies, o ProUni, eu admirava muito. Eu chegava na sala dele e perguntava, quem é aluno ProUni? Levantava a mão. Cara, vou estar de olho em você, porque esse aluno de ProUni não podia reprovar a matéria, senão ele perdia o direito de continuar. Era maravilhoso. Era uma pessoa que, não tendo condições de pagar uma universidade privada, ele fazia o estudo, fazia o examen e ele entrava na mesma condição. Era fantástico. Então, por que não aplicar, por exemplo, o Fies, que era um financiamento para o aluno que não podia pagar? Quer dizer, eu pago o Fies, o governo paga o Fies, mas você, uma vez que se formou, tem que ir dois anos ou três anos nessa região. Por exemplo, a outra, tem a maioria dos estudantes estrangeiros na Argentina são brasileiros e quer que estudam medicina. Na Universidade de La Plata, sobretudo, por que que eles vêm aqui e não têm a revalidação automática? Está sendo negociado isso nesse momento. Por que que não podia dizer, tá, eu revalido o teu título, mas você tem que ir nessas regiões? Por que que vinha um cubano? E falei com ele agora, nos Estados Unidos, um cara que era técnico em informagem. Sabe quanto ganhava, Evandro, a nossa audiência? 30 dólares por mês, 30. E ele era obrigado a fazer abortos ilegais ou vender remédios no mercado paralelo, porque senão ele não conseguia comer. Não, que não conseguiu. Não, não, estou falando lá em Cuba. Estou falando lá em Cuba. Então, por que que ele aceitava? Pô, vai ganhar 300 dólares, dá 1.500 reais. Estou indo. Só que o salário era 10 mil na época do início dos mais médicos. Qual era a diferença? Ia para Cuba. E depois aonde que ia? Voltava a Charuto. Não sei o que faziam com isso, mas era um sistema muito escravo para esse médico que saía de Cuba ganhando nada para vir aqui e ganhar um pouquinho mais do que nada. Fábio Piperno, quer acrescentar algo? Mas é claro que isso era ruim para ele. Ninguém está defendendo que aquilo era bom para o profissional cubano que estava aqui. O que eu estou dizendo é o seguinte, a população precisava de um atendimento. E muitas vezes um atendimento emergencial, coisa que ela não tinha em hipótese alguma. E aí a gente está falando inclusive coisa que aconteceu 10, 11 anos atrás quando os recursos tecnológicos para você atender essa população eram ainda muito mais escassos principalmente naquelas regiões. Mas agora está aumentando de novo. Piperno, o problema é que se chegava lá não tinha gás, não tinha instrumento, não tinha nada. Esse é o problema. O Davi Laera até é importante ter esse cara lá exatamente para ele falar preciso disso, preciso daquilo. Então, esse era o cara que ajudava e equipar, inclusive, Vamos ver qual é o real problema. E os direitos humanos que não se manifestaram quando esse profissional não conseguia sair da cidade? Ninguém falava, né? Aí não era direito humano, não. Tem, tem, olha, o problema é o seguinte, se a gente quer resolver o problema, tem mil incentivos. O problema é dar um incentivo correto e não ficar achando que é só contratar gente. Não é isso.